Não dá uma manhã, eu acordei e lutei com o opressor Somos mulheres à resistência, foi um Brasil sem fascismo e sem amor Vamos a lutar, pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar, pra derrotar o ódio e pregar o amor Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão!